Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta com o nosso jogo bem bacana contra a banda de polícia. Eu apresentei o jogo aí, é... um vídeo anterior, né? Dá uma assistida aí. Tá bem bacana, o jogo vai ser lançado dia 8 de março, beleza? Vamos dar continuidade então, bem legal aí. Ó, o comissário tá pedindo aí, ó, primeiro vamos lidar com nossos meninos travessos. Entre na sala de custódia e transporte todos os prisioneiros para a viatura de polícia. Eita, nóis, hein? Vamos lá. É hora, hein? Eu falei pra vocês que esse jogo aqui não é só ver a fronteira aqui não. Tem mais coisas pra gente fazer, hein? Vamos lá, já começou já, né? Vamos abrir aqui a cena, meninos? É, vocês vão... é... Transerir pra viatura. Vamos tampar vando diretamente do estoque ou transfira item selecionado do armazém. Tá. Ó, é aqui que você encontrará a sua viatura. Fala com o mecânico para preparar ou consertar o veículo. Eita, tem que consertar o veículo, lindo. Fala, tio, beleza? Deixa pra lá. Tá, tá bom o veículo, mano. Vambora. Eita, entra aí. Não, tem alguém reclamando aqui atrás aqui. Tem alguma coisa pra fazer aqui atrás. O que que tem que fazer aqui? Verificação do armazém. Tá aqui, inspecionar. Ah, tá, transportar as coisas, né? Tinha que ir lá pegar o... As coisas contra a banda dentro do armário, ó. E colocar aqui dentro. Tá ligado? Olha lá, tá tudo aí dentro, ó. Tudo aí dentro. Ah, o mecânico precisa falar com ele, tá certo? Tá certinho? Pode partir, tio? Vambora. Deixa eu desligar esse rádio aqui. Primeiro parado. O campo de trabalho. Você deixará prisioneiro lá. Verifica o mapa para ver o seu destino, né? Tá. Pressione Tab. Clicar no mapa aqui, ó. A gente... Campo de trabalho. Mas aonde que eu tô, tio? Ah, eu tô aqui, ó. Então a gente tem que vir aqui, certo? Então a gente vai sair daqui. Vai pegar a primeira mão à esquerda. Vambora. Vamos dar partida no marvadão aqui, ó. Acender a luz, né? Pegar a sirene. Acender a luz. Vambora. Tirar campo lá de fora. Não tem campo lá de fora. Sai da frente, tio. Sai da frente. Eu compresso. Eita. Deixa eu ver o mapa aqui. Pera aí. Mapa. Aqui. Ó, eu tô lá em cima, ó. É só vir reto. Tá. E agora pra me dar ré? Ah, tem câmera aqui, ó. A gente tem que entrar aqui, ó. Vambora. Bandido perigoso. Ih, tem um... Tem uma cruzilhada aqui. Pega a esquerda. Direito, quer dizer? Sai daí, tio. Deixa eu passar aí. Ó, tem que trazer os candangos aqui, ó. Campo de trabalho. Vai trabalhar, mano. É assim que tem que ser feito, mano. Tá preso? Não vai ficar comendo bebê, não. Vai trabalhar. Isso é o correto, né? Ok, esse é o lugar. Pare próximo ao portão. Pare. Dê a ordem para transportar todos os prisioneiros. Depois... Ah, tá. Tem que falar com o tio aqui, ó. Perfeito. Sempre precisamos de novas mãos de obra. Ah, garota, hein? Em seguida, visita a loja do Vlad. Eita. Lembre-se. Sem ferramenta, não vai encontrar contrabando. Tá. Cadê o Vlad? Loja do Vlad. Eita, nós, hein? Nós estamos aqui. É aqui, ó. Então, eu vou sair. Vambora. É nóis, mano. Será que eu consigo dar uma rézinha aqui? Acho que consigo dar uma ré aqui sem bater. Ó que bacana. Da hora, hein? Show de bola. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Estão curtindo? Dá uma força aí no like. Compartilha o vídeo para dar aquela força. E eu sei que vocês estão gostando. E eu vou fazer mais vídeos. Nós vamos jogar esse negócio aqui, mano. Ó, acho que eu vou ter que entrar aqui. Deixa eu ver no mapa aqui. Tanto faz. Eu ir reto. É, eu vou reto. Fica mais fácil sair lá por cima. Vamos parar aqui. Deixa eu desligar o motor aqui. Para descer aqui mesmo. Ixi. Eu tenho que desligar o farol, né? Senão, eu acredito que tem um sistema de bateria aqui, né? Eu acho que a loja aqui na frente. Aberto, né? Eita, que portada na cara. Tá. Vamos clicar aqui. Você tem algo para trocar? Olha, rapaz. Oi, tem arma? Eita. Eu vou comprar um desse aqui. E o cano não precisa. Sua última parada. Rose. Tá, eu vou comprar só esse aqui, ó. Falou. Eu não tenho interesse em nada, não, tio. Beleza? De boa. Vamos lá. Última parada, ó. Sua última parada. Base policial. É aqui que você vai passar o contrabando. Você vai passar o contrabando. Ah, o contrabando tá comigo ainda, cara. Verdade, tio. Deixa eu posicionar o carro pra sair aqui. Eu tô carregado o contrabando aqui ainda. Deixa eu ver qual é o melhor lugar pra ir aqui, ó. Lá em cima. Vamos pra direita até o final lá no cemitério, ó. É, aqui mesmo, ó. Só que no mapa lá tava errado, né? Eita. A gente tem que parar com o veículo ali dentro. Ó. Tem duas coisas que eu posso fazer. Ele falou que eu posso levar o contrabando ou falar com o cara aqui, né? Vamos falar, ó, dormiu. Acorda aí, fi. Acorda aí, mano. É, transferir todo o contrabando, ó. Ah, tem a foto ainda, tio. Assim, dormindo aí, ó. É... Bom, agora entro no veículo e volto para o poste fronteira. Ó, rapaz. Aí sim, hein, tio. Vamos lá, vamos voltar lá. Vou sair por aqui. Vou dar a volta. Se tiver saída, né? Não sei se tem saída. Tem, tem saída. É grande aqui o negócio do contrabando, véi. Dá pra guardar meio pouca coisa ali, fi. Eu acho que fica mais fácil a gente sair pra direita agora, né? É isso mesmo, ó. Se eu sair pra cá... Olha lá, ó. Só ir reto. Aí já tá lá, já. Já era. Ó, chegamos. Vai ter que parar a caminhonete lá dentro ou aqui? Parabéns, você foi bem hoje. Como você pode ver, seu trabalho não se limita a ficar sentado na estação. O tempo todo. Falei pra vocês. Vamos guardar a nossa viatura aqui, né? Vamos desligar aqui. Apagar a luz. Eita, fi. Vai soltar fumar na cara. Ih, tá pedindo pra mim fazer o quê ali? Vamos fechar aqui. Ah, dormi, ó. Legal. Deixa eu ver quanto tempo. 16 minutos de vídeo. Eita. Vamos dormir. Agora salva o jogo, tá? Tá aí, ó. Contrabando. Itens, né? Pode ver que tem a nossa despesa. Vê ali, ó. Saldo de hoje, 102. Economias e 310. Ganhamos 412. Mas se a gente prestar atenção... Ah, aqui não foi, ó. Salário, ó. Você tá vendo? Manutenção do veículo. Então tem que prestar atenção com o nosso dinheiro também, cara. Senão é cruel. Ó, salvou o jogo. Beleza. Acorde. Temos outro dia agitado na fronteira. Ó. Tá aqui, ó. Lista de cargo. No dia 19 de abril de 1981, o Ministério do Transporte mudou os regulamentos sobre a importação de mercadoria para o Acaristão. Foi introduzido o requisito de lista de carga ao motorista. Quaisquer discrepância na documentação deve resultar e recusada da entrada. Tá. Nosso serviço ouviram uma conversa telefônica graças a qual obtivemos informações específicas sobre o outro contrabando. Nacionalidade, Ralis Unidos. Então tem que prestar atenção com esses dois aqui, hein. Vamos lá. Pode vir o primeiro aí, filho. Vem que vem. Vamos lá. Pedir pro tio descer aí, né. Tá. Vamos pedir pra... Tá, mãe de mão, filho. Você tá louco. Aqui a gente tá no modo tutorial ainda, hein. Confirmar cargo, ó. Tá vendo ali? Então vamos ver aqui. Opa, aqui, ó. O nome, né. Ó, não coincide. Aqui coincide. A lista de carga, não. Pode ver que o nome tá errado ali, ó. Tá. Então aqui tá certo. Vamos ver o passaporte. Vinte e quatro anos. Vinte e quatro anos. Então, ó. Tá falando que... Vamos ver a carinha dele. Ah, pega o documento lá na mesa, ó. Comparar a carga. Eu não sabia disso, tio. Tá. O que que ele tá pedindo pra... O que que ele tá pedindo? Aperta C. Aqui, ó. Agora, use o seu caderno para contar toda a carga desse veículo. Segure LB e pressione RB, RMB, para ver sua nota. E agora? É. Ah, legal. Ele vai verificando, ó. É, só que primeiro eu tenho que subir aqui, né. Não sobe? Sobe. Aí. Vamos verificar. Ó, muito bacana o jogo, mano. Ó, foi tudo verificado. Não tem mais nada. Tem aqui. Ótimo. Agora você pode comparar facilmente o seu caderno com a lista de carga. Verifique outros dados. Deixe o motorista passar ou mande retornar com vídeo próximo. Tá. Agora tem como eu ver aqui, galera. C. A lista aqui, né. Comparar a lista, ó. Ó, duas geladeiras, cimento, dez, fogão, sabão, vaso sanitário. Tá. Vamos comparar com a lista ali. Ó, cimento. Tá aqui, ó. Cimento, dez. Cimento, dez. Vase sanitário. Um. Fogão a gás. Três. Substâncias inflamáveis. Um. Geladeira. Dois. Sabão. Sabão. Tá aqui, sabão. A lista tá certo. Só o nome dele que tá errado. Só o nome dele que tá errado, galera. Agora eu não sei se eu deixo passar ou não. Pode ver aqui, quer ver, ó. Ó, só o sobrenome aqui que tá errado. Mas é da carga. Transportadoras, tá vendo, ó. O nome tá certo aqui. Eu vou deixar ele passar, tá. Porque... Ah, tá certo. Só que a gente não viu ainda, né. Ó o tanque. Tanque tá perfeito. Aqui tá perfeito. Para-choque perfeito. Tá perfeito, ó. Vamos ver o pneu aqui, prazer. Tá perfeito, perfeito. Opa. Não, pensei que fosse ali. Ó. Perfeito. Tem nada, cara. Aqui embaixo. Aqui. Tem nada, ó. Deixa eu ver aqui. É. Eu quero sentar no seu colo. Sai. Vaza. Isso. Cara, eu vou deixar ele passar. Eu não sei se eu vou fazer a coisa certa. Vocês vão até brigar comigo, né. Só o nome da empresa tá errado. Às vezes é erro de ortografia, né. Vou deixar ele passar, tá. Só tava com o nome errado. Vai lá, fi. Vamos ver. Vamos ver se eu fiz o certo, né. Ai, torcei que eu fiz certo, mano. Tem que ganhar ponto de experiência, né. Vamos lá. Ó, é entrada inválida. Cara, tem como descarregar a carga do caminhão e eu não sabia, mano. Que da hora, velho. É bom ficar esperto. É bom ficar esperto. Rali unidos, né. Vamos ver aqui o tio aqui. Seu documento. Beleza. Vamos ver o documento do tio primeiro aqui. É... Nome. Ok. Passaporte. Ok. Validade. Ok. Ok. 37 anos. Só o rosto dele ali, ó. Deixa eu ver o rostinho dele. Tá certinho. Agora a gente vai ver a carga, né. Deixa eu fechar aqui. E vamos fazer agente químicos e barril de pepino. Ô, louco, tio. Que isso? Ah. Ó. Eu vou fazer a anotação. No caderno. Que não tem como eu ver. Você tá vendo? Ele falou pra mim que tem como eu... Eu tirar a carga, certo? Então vamos lá, ó. É só pegar, ó. E segurar o E. Isso. É tudo. Toda a carga foi colocada nas mesas. Agora você pode contar... Ou procurar por contrabando. Viu só? Da hora, mano. Pode ter contrabando lá dentro também, né. Ou carga escondida, ó. Né. Então é só procurar aqui bem... Bem certinho. Pra ver se não tem nada, ó. Não tem nada. Agora a gente vai olhar aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Deixa eu apagar a lanterna. Tá vendo, ó. Ó. Tudo contrabando de ar, ó. Marvado, mano. Como é que pode um negócio desse? Deixa eu pegar aqui. Eu acho... Eu tinha que ter uma marreta, né. Deixa eu ver aqui. O que que abre a lata ali? Quer ver, ó. Tem um aqui que abre ali, ó. Exterior, caixotes, barris. Barril é... É machado. Machado abre o barril. Então vamos pegar o machado aqui. Aqui. Tá preso, vi. Você tá preso. Tá no mato. Você tá no mato. Não vou... Ó. Eu acho que deve ter mais coisa aqui no carro dele. Quer ver, ó. Eu vou até procurar pra mim ver. Que agora, se tem... A gente já fica meio cabreiro, né. Se tem ali... Pode ser... É, o cara não ia esconder no carro também, né, mano. O cara ia levar só lá na lata, lá mesmo, né. Mas vamos verificar certinho. Ó. Não tem nada. Deixa eu abrir essa porta aqui. Aqui na frente também não tem nada. Vamos pedir pro tio descer do carro. E vamos prender ele. Tá. Fica aí que você já vai preso já, filho. Pera aí. Só verificar o restinho do seu carro aqui. Que assim eu ganho dinheiro também, né. Se eu achar as coisas, ó. Porta-luva. Não tem nada. Beleza. Ó. Não tem nada. Muito louco o jogo, mano. Você tá preso, filho. Cadeia. Xilindó. Sem dó, sem piedade. Pode ir embora. Vamos guardar logo aqui, ó. Olha, eu tenho essa arma aqui na mão. Que dava pra me trocar depois, né. Beleza, mas menos mal. Vamos lá. Pedir pro tio puxar o carro ali, ó. Ó, e tinha mais um barril aqui que eu não vi, né, mano. Só que aqui esse barril não tem logo, ó. Não tem nada. Tá. Vamos pedir pro tio puxar o carro ali. É. Hum? Hum? Puxa o carro, Dani. Beleza. Vamos pro próximo. Tem mais dois carros indo, mano. Ó, um já sumiu. Agora a gente tem que vir aqui, ó. Foi introduzido o motorista. Qualquer discrepância de documento deve ser recusado. Então, aquele nome lá, eu deveria ter recusado o nome do cara lá que tava errado, né. Da... Da empresa, no caso, né. Desce o carro, tio, por favor. Isso. Vaza. Anda pra lá. Vai. Aí. Dá o documento. É aí. Errou o negócio. Ali já era. Não vai passar, não. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver aqui. Nome. Beleza. Uma coisa errada já não passa. Beleza. Beleza. Ó, ralisa unido. Isso aqui não pode passar, tá. Isso aqui não pode passar. Mesmo que esteja correta. Se eu vier aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Ministério do Transporte mudou o regulamento sobre... Foi introduzido o requisito de lista de carga ao motorista. Qualquer discrepância de documentação deve ressaltar na recusa de entrada. Ah, não. Isso aí era do outro papel que tava ali, né. Era o outro papel que tava ali. Tá, beleza. Mas eu acho que não poderia passar, cara. Eu acho que não deveria passar. Mas tudo bem. Vamos tirar a carga do tio aqui. Tá. Vamos tirar esse aqui. Tirar esse aqui. Ok. Vamos verificar os dois aqui. Deixa eu tirar esse aqui da mão. Ó, esse aqui tá perfeito. Tá perfeito. Não tem nada. Agora eu queria saber como é que faz pra voltar a carga lá, né. Vamos olhar aqui dentro da cabine do tio. Ó, não tem nada. Pneu. Não tem nada. Aqui também não tem nada. E eu acho que tinha haver alguma coisa ali de... De regulamentação de país, né. Ó, não tem nada. Deixa eu ver aqui dentro cá. Ó, não tem nada. Eu vou deixar ele passar, mas... Não sei não, cara. Será que eu tenho que pedir pro tio aqui? Retorna a carga. Eu tiro e o cara retorna a carga. Ah, miserável. Então, vou deixar você passar, tá, tio? Vamos ver sobre... A cidadania dele. Vamos ver se tá certo ou tá errado. Eu acho que eu vi alguma coisa da cidadania, né. No sinalidade, né. Vamos ver. Eu acho que eu vou errar de novo. Ó, deu certo. Beleza. Vamos ver esse tio. Rejão comandiro, tá? Por favor, sai do veículo. É. Já vou dar uma olhada no seu motor aqui, porque eu já tô meio cabreo com o seu motor aqui, sim. Ó. Não tem nada no motor. Vamos ver o para-choque. Nada. Aqui, nada. Tanque de combustível. Nada. Nada. Estepe. Nada. E aqui, nada. Deixa eu ver o outro tanque ali. Aqui também, nada. Ok. Nada. É, de... Nada. Tem um primeiro socorro ali. O cara tá prevenido. Ó, não tem nada. Beleza. E aqui, nada também. Então, vamos ver se é uma mercadoria, tio. Vamos tirar a mercadoria, né? É só pegar aqui, ó. Fica de boa aí, mano. O que que é isso? Feijão, mano. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Ó, não tem nada. Beleza. Vamos ver a mercadoria agora aqui, né? Então, eu tô com a minha lanterninha na mão. Vamos fazer a marcação primeiro, né? De tudo que tem a lista. Quantidade, hein, filho? De coisa, hein? Beleza. Ah, faltou o saco de feijão ali, ó. Beleza. É, de café, né? Então, tá certo. Vamos agora ver se tem alguma coisa aqui. Ó, aqui não tem nada. Não tem nada. Aqui. Também não tem nada. Também não tem nada. Opa, deixa eu abrir o fogão. Nada. Veladeira, nada. Agora é só confirmar. É, não tem nada. Pedir pro tio devolver lá, ó. Pera aí. Deixa eu contabilizar aqui primeiro, né? Vamos ver aqui. Pegar o documento dele primeiro, pra ver a carga, né? Documento, por gentileza. Tá. Vamos ver aqui. Nome. Já tô ficando cansado, ó. Passaporte. Beleza. Data. Beleza. Outra data aqui. Eita. Já não dá mais pra... Pra ver, ó. Ih, eu deveria ter feito no outro, né? Deixa eu ver a cara dele. É, tá... Tá... Tá bacana. É só confirmar aqui, tio. É a carga. Então, a gente tem fertilizante 2, fertilizante 11, né? Caixa de bananas 2, caixa de bananas 2, fogão a gás 1, fogão a gás 1, é... Materiais radioativos 1, materiais radioativos 1, materiais radioativos 2. Ó, aqui tá marcando 1. Lá é 2, ó. E saco café 1, saco café 1. Então, ó. Materiais radioativos, que é esse aqui, ó. É 2. Ele tá carregando 2 ali, ó. Tá vendo aqui, ó? 2. E tem 1. Tem 1. Aonde tá o outro, não sei, ó. Não veio pra cá, não, ó. Tá vendo? Eu vou cancelar, que a nota tá errada. Tá? Eu não vou deixar ele passar. Eu não sei se eu tô certo. Deixa eu pedir pro tio devolver a... A mercadoria aqui. Vamos ver se tá certo, galera. É, é começo de jogo, a gente vai aprendendo, né, mano? Eu vou devolver pra ele, ó. Vou reprovar. Ah, não! Ah, não! Ó, tinha esse último aqui, né? Qualquer erro, ó. Documentação era pra ser recusado. Esse aqui era o primeiro, né? Se eu tiver certo aqui... Vai dar certo ali também, tá? Se eu tiver errado... Não vai dar certo aqui. Esqueci. Tinha que marcar pelo menos um erro lá no negócio, né? Ó, muito bem. Você está aprendendo rápido. Vá descansar agora, amanhã... Tá. Então eu vou salvar o jogo e a gente continua depois, né? Galera, não adianta xingar eu nos comentários. Vai ser burro, não sei o que. É... Devagar a gente vai aprendendo, tá? Eu entrei aqui, ó. Pra mim poder salvar o jogo, tá? A gente teve um lucrinho bacana aqui, ó. Teve manutenção de veículos, tá vendo? Continuar. Vai salvar o jogo, ó. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê na próxima gameplay. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu! Eu vou ficando por aqui.